Olá pessoal, muito prazer, eu sou o Rafael Oliveira. Eu estou aqui para deixar uma mensagem de muito carinho para cada um de vocês e dizer que você que está na sua casa, que pode ficar em casa, fique em casa para evitar que isso aí se prolifere cada vez mais e que mais pessoas sejam atingidas. Vamos pensar no próximo, ok? E eu quero deixar um abraço muito mais do que especial. Um abraço daqui, da minha casa. Sintam-se abraçados e beijados. Todos os meus amigos da arte, a galera da música, que todos em geral foram muito prejudicados em relação a isso. Só tem uma coisa a você, logo isso tudo vai passar, ok? Vamos de música! Quando eu falava dessas cores morbidais, quando eu falava desses homens sórdidos, Quando eu falava desse temporal, você não escutou, você não quer acreditar, Mas isso é tão normal, você não quer acreditar, Mas isso é tão normal, um cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão, um cavaleiro marginal Olá você! Boa tarde, muito boa tarde! A gente começa o programa de hoje aí com a participação do querido Rafael Oliveira, Que deixou esse recado bacana pra vocês, né? Pro pessoal da música também, colocando seu talento pra jogo, Cantando pra te levar boas energias. Energia positiva é o que a gente pede nesta terça-feira.